Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa e eu sou a Alerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as 5 primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Vamos, Coringa, por favor, roubar só mais uma joalheria. Alerquina, você tem que parar com esse vício de roubar, ontem a gente já roubou 3 joalherias, eu não vou hoje de novo. Caraca, você não quer fazer nada por mim. Que não quero fazer nada, cara, ontem eu roubei um anel de 3 milhões pra você, eu não vou de novo não. Vamos, Coringa, por favor, vamos roubar só mais uma vez, eu quero ficar rica. Não tem mais quem te aguente, tu só me deixa doidor. Terminou tudo entre a gente, vou é achar um cara novo. Eu nunca mais quero namorada, é o estresse que não acaba, vou é ficar na paz. Eu sei que ele vai voltar com o presente, porque sempre se arrepende. Falar demais, falar demais, falar demais. Oi, Coringa, tudo bem? Mulher Maravilha, quanto tempo que a gente não se vê, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Ah, Mulher Maravilha, eu vou mentir, eu tô triste, viu? Por que, Coringa? A Alerquina terminou comigo, a gente brigou feio, acabou tudo entre a gente. Sério? É sério, Mulher Maravilha, acabou tudo. Tu quer sair comigo? Como assim, Mulher Maravilha, tu quer sair comigo? Eu quero. Eu não tô acreditando que o Coringa já tá com outra, ele acabou de terminar comigo. Ah, mas eu vou lá. Ah, que bonito, né, Coringa? Mal terminou comigo e já tá com outra? E aí, Alerquina, esquece isso, a gente já terminou, tá tudo acabado entre a gente. Era pra tá com presente, pedindo pra voltar comigo e você tá com outra pessoa. Que presente, Alerquina, acabou tudo entre a gente, acabou, nossa esteira já foi, já, já, outro dia. Eu não acredito nisso. Sai, 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 deixa meu namorado nojenta, se não minha mão te arrebenta, não vou falar de novo, vai. Sai, 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 a Alerquina para agora, deixa ela ir embora, tu é doida demais. Sai, 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 deixa meu namorado nojenta, se não minha mão te arrebenta, não vou falar de novo, vai. Sai, 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 a Alerquina para agora, deixa ela ir embora, tu é doida demais. E solta, Coringa, agora você preferiu ficar com essa sem sal aí. Ih, Alerquina, pelo amor de Deus, vai embora, agora eu vou ficar com a Mulher Maravilha. É isso mesmo, sai que agora ele é meu, vai jogar fora toda a nossa história, isso você escolheu, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus